Salve galerinha que chegou no canal do Rodrigo FF Antes de assistir o vídeo, deixa aquele like Se inscreve no canal, agora sim Vamos embora pro vídeo, tamo junto Se ela disser que me ama, eu vou mudar de vida Me chama de vida, pra tu ver se eu não te faço feliz como ninguém fez Ainda, baby, olha só como ela dança, olha só como ela desce Será que ela tá com alguém, se não tiver, esquece Esse teu jeito me deixa maluco, hoje ela tá de lei Esse ano passado ela disse pra amiga que me conheceu navegando no Face Olha pra mim, disfarça, ela gostou do meu disfarce Essa parece complicada, deve ser uma mulher de fases Me diz, qual necessidade de tu ser tão linda ou melhor Como que a gente não se conhece ainda Eu quis dizer linda, seja muito bem-vinda Eu tento falar sério, mas na beleza ela brinca, nós brinda Deita na grama e observa o mar Nós brinca, deita na cama e larga o celular Nosso amor tem muito mais valor que celular Vou vender os filhinhos de ouro pra te comprar pérola Hoje eu tô pra te levar naquele lugar da primeira vez Mas preciso saber se você vem Hoje eu tô pra te contar, tô pra te encontrar as três Ela é perdição e acabou que eu virei Vem, sinto da Louis Vuitton, bebendo um Guaraviton Hoje o bom é o teu batom, vai me dizer que tu não tá afim Tá bom, olha o caminho que nós trilha Prefere praia, cachoeira ou trilha Como essa boneca anda sem pilha L7 poesia, Marte sem vida Enronado em seus caracolos Junto que se ela disser que me ama Hoje é um mundo de vida Já pensou bem que cê vem bem-vindo Pensando na primeira vez que te vi Engraçado eu não ter notado que o que eu procurava tava bem ali Hoje é só amor e fé, isso foi anúncio Já sabe, só eu Na real só nós, quero sua voz Suave, mesmo sem entender de quase nada Cê dá sinais falando à madrugada Sobre que resumir no mundo e não lembrar de nada Sobre eu viver a vida pra te imaginar pelada Linda gente, se dá bem Também Enfim, muitas vezes, seu meu refém Meu bem Quantas vezes eu vou ter que te falar Que ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado dessa porra Várias gostosa na festa Tô contigo, cê sabe o que diz Chama, inventa qualquer desculpa Que essa filha da puta ainda te ama demais Meu irmão, eu já tô preso, convido Ela adora um bandido Eu tô fudido demais Foi bom te ver, vilão, amante, amigues, namorada Porque soube como se fosse uma flor machucada Meu tempo é curto, já não perco mais tempo ou nada Mudei de meu menino no outro, cê tá bloqueada Baby, no outro verão você vem Dá um beijo aqui no Darth Vader Nós que mandando essa porra bem Igual negão daquele filme, o Blader Cheio de uma rapida pra ninguém Hoje eu vou voltar pra casa, cê zê Pouca raio lisa, vida é louca, zê Eu quero sexy, baby, eu sou o Johnny Blazer Aquele irmão vadão do tem Fugiu da policial e fez, e ela me disse Eu sou tão louca às vezes Aniversário é sexta-feira, treze A vida é realmente uma piada Meu quarto ainda tem seu cheiro Minha anja safada Viajo todo o tempo mesmo sem sair de casa De volta pro futuro Te encontrei na minha quebrada Você sabe bem quando faz bem Mas você sabe bem como faz mal Nessa briga na real Não sei bem nenhum final Qual é o motivo dessa vez? Não sei Liguei pras amiga aqui Já tô decidida de acabar com tudo E fuder com a tua vida Se tu vier de graça Acabo com a tua má Verdade na sua cara, cê Gosto dos que falam, né? Quando você reparar Quando você me notar Já vai ser tarde demais Não vai dar tempo mudar Quero alguém pra me valorizar Dizer que eu amo sem me preocupar Se é uma verdade ou é uma mentira Que no fundo o futuro vai machucar Fala, fala, mas não me esqueço do que foi Se foi Quantas vezes você fez promessa pra nós dois Nós dois Eu pensando no agora e tu sempre no depois Depois Nunca mais diga que ama Se tua responsa não condiz com a fama A vida é realmente uma piada E quem diria eu estaria aqui tão bem cuidada O meu amor é o que me resta Eu não te devo nada Mandei meu número Não quero só agenda lotada Como é que eu faço pra lidar com esse teu feito de amar Não dá pra bem entender Mas eu gosto de você Quando a gente se junta esquentar Eu disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim Eu disse linda não importa o tempo Mas só você me satisfaz Quando ela passa o olhar não disfarça o quanto eu não peito Você me renda linda Desculpa o olhar de espanto Você parece tanto o amor da minha vida Fala pra mim assim Assim que isso é realidade Como dizia Chorão, é guerreiro, uma deusa, mulher de verdade Vamos daqui pra outra cidade Ela me chama Olha se as pessoas são de verdade Ela me chama Eu vou mandar umas folhas só pra te dizer Que a vida tem espíritos, pode machucar Mas lembra dessas folhas sempre que doer Pra saber que meias dores vale a pena amar Me diz quando essa quarentena acaba Eu vou matar o corona nem que seja na porrada Bateu saudade ouvindo a sua voz pela chamada Eu poderia rir a vida inteira sua risada É que ela disse assim pra mim Que esse amor não vai ter fim Não importa o tempo Mas só você me satisfaz Nós em balada, fãs de Marília, Mendonça Lembrei que sou louco com você Igual Mendonça da grande família Louco com a amiga da dona Nenu Fala aí família, quero uma bem grande Tu topa uma tropa saindo do cedo O papo na boca, de falta de tapa Na bunda, juí, tu nunca vai sofrer Bebel, deixa eu ser seu águia Te encarrará, não dirijo o D-X Tô de Ferrari, há um tempo atrás, sabe? Eu tava ferrado, era o ferro na cinta E nada no bolso, e até onde só toque o nosso reino Só não faz igualzinho, mas o mundo faz A nossa tá igual Gabigol em 2019 Uh, que fase Diz que me acha original Yeah, usa os paralelo ou réplica Me fala no ouvido que flow, que métrica E é de sete, de sete Que que cê quer ser na minha vida? Ela disse é terna Quer ser motorista e não passageiro Igual aquela onda de lança lá Pra mim essa se faz pra poder pagar Então tipo de olhos eu vou tá lá Ó que contradição Ela de costa é um problema que o pai gosta de encarar O meu colo junto vai delirar No seu calo eles vão querer pisar A vida que eu amo é armado covarde Já que ainda não achei um pra me peitar É que tu me chama de tudo Muitos me acham nada Sou feliz assim porque unanimidade é piada É que eu vesti o bolso Mas não mudei de calça E aquele boy só quer saber se ela é de marca ou falsa A qualquer governo sou oposição Nunca deram nada pra nós né Minha filha Se aceito somos perfeitos Não foda-se ao padrão Nossos corpos são muito mais do que mercadoria Mas o sol é sobre amor tá doida E tu fica tão bem pela dor de roupa Mas tá difícil sorrir Nesse mundo doente com tanta gente nunca Eu quero que as pessoas me entendam Quero que os porteiros me atendam Ou melhor que as portas se abram E meus irmãos nunca se vendam Aceitei meus anjos e demônios Fiz um mix, deu nisso, tá vendo? Sou a voz de Deus porque vim do povo Jonga se rendam Retei, boladão, sem rodeio Só visão, apenas faça Tu pode não ter talento, mas raça é obrigação Sem perdão, louco pra sempre Tô deixando que o bobo se queime Os que tentaram falar Um tirou o som do ar Os outros só peso morto no game Eu te proponho o genial Porque fiz esse sonho Real, evolução, sim eu sei Se eles se acham rei Virei patrimônio imaterial Estilo original, UFR Supere na pele Eu tô fudendo com o que tem que acabar O mundo quer ver seu nível baixar É leve Não dê amor pra quem merece bala Atrás do manetor Acelerando pela estrada Saudade de você no lugar Ouve o cara a cara Dói do clima Tô por cima na onda da bala Enquanto o governo mente na televisão Vou rodeando esses filhos da puta Prefiro viver da minha disposição E nosso amor é a redenção Visão além do alcance Nunca foi uma prisão Eu amo nosso lance Lá pro alto Sempre avante Positividade A vida é oportunidade Eu aproveitei minha chance Por que você fez isso comigo, Marivalda? Me usou como se eu fosse um pedaço de nada Marivalda, que tal é essa que te acompanha Não foi só com o que eu já tô sabendo toda parada Mas hoje eu tomei coragem pra te dizer Mas hoje eu tomei coragem pra te dizer Marivalda Que tu não é normal porque eu nunca apago o fogo no rabo Meu medo é que na hora de falar eu sempre fico gago Tá, 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 tá tudo acabado entre nós dois Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou, porra E se foder, e se foder desse jeito eu não quero nem saber Eu não cunho, eu não cunho, eu não cunho, é salão Tá, 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 tá tudo acabado entre nós dois Você nunca gostou, você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou, porra E se foder, e se foder desse jeito eu não quero nem saber Eu não cunho, eu não cunho, eu não cunho, é salão Eu descobri a traição Porra, porra, agora tudo faz sentido, tu nunca nem deu Pergodei a joga com os amigos Pelo contrário, fazia incentivar Meu presente de namoro foi chuteira do Neymar Voltava pra casa só pra te dizer Que fiz um copo no meu motão Agora faz sentido o teu relógio Tu joga muito meu tufão Concelaram o jogo Fui pra casa certa Quando entrei na porta Cheiro de malbergue Fui no meu sapato Com a cueca verde Conectei no cartão A boca pra te assustar Maribaldão, tu tem noção do que tu fez Vocês dois na gama que eu passei lendas vezes E na força do ódio eu caguei jeepo de uma vez Eu caguei jeepo de uma vez Eu caguei jeepo de uma vez Eu caguei jeepo de vez Tá, 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 tá tudo, tá tudo acabado em dia 2 Você não cagou, você não cagou todo de mim Você me joguei jeepo de uma vez E se foder, e se for desse jeito Eu não quero nem saber Eu não cu, eu não cu, eu não conversar não Tá, 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 tá tudo, tá tudo acabado em dia 2 Você não cagou, você não cagou todo de mim Você me joguei jeepo de uma vez Eu descobri a traição Oh, 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 oh Cuscois Eles querem saber quem eu sou De onde eu venho e pra onde eu tô indo Como eu tenho a mansão, um jaguar esportivo e um jato tão gringo Os olhão passa mal porque enquanto eles falam meus brother tão rindo E sou eu que vai interromper o Faustão da sua mãe no domingo Mano eu tô ganhando meu money Tô dando dinheiro pra cobrar cusco queijo Mano eu tô fazendo dinheiro Tô cortando grana tipo sem o Sirigueijo Mano eu tô cortando meus fones Já são tantos erbossos que eu perdi no banheiro Li o índio é o meu nome E eu faço tanto money que eu li pra mudar com ele Mano eu tô ganhando meu money Tô dando dinheiro pra cobrar cusco queijo Mano eu tô fazendo dinheiro Tô cortando grana tipo sem o Sirigueijo Mano eu tô cortando meus fones Já são tantos erbossos que eu perdi no banheiro Li o índio é o meu nome E eu faço tanto money que eu li pra mudar com ele Li pra mudar com ele Li pra mudar com ele Eu só viajado eu já rodei o mundo inteiro Chamo o Li o índio eu não Sua trepa é de chuveiro Não Vocês são tipo trepa é de chuveiro Não Eu não perco tempo eu sou ligeiro Quem desacredita agora tá em desespero Chamo o Li o índio vai fazer chover dinheiro É um milhão no pulso porque tempo é dinheiro Enchendo mais de 10 correntes eu tô com o Scully Rose É tanto grito de funk eu tô ouvindo vases Meu show gera pula pique Michael Jordan Caboes que me protege da fama eu chamo de Fimose Alguém para ele Eu sou tipo o Tano da grana eu instalo o dedo pra fazer desaparecer Te contei quando eu comprei 25 colher mas só com o dinheiro do meu cachê Guarda no dinheiro pra comprar cuscuz com queijo Mano eu tô fazendo dinheiro Tô contando grana tipo sem a sirigueijo Mano eu tô contando meus fones Já santa todas as fotos que eu perdi no banheiro O Li o índio é o meu nome Eu faço tanto money que eu limpo a mudar com euro Mano eu tô ganhando meu money Guarda no dinheiro pra comprar cuscuz com queijo Mano eu tô fazendo dinheiro Tô contando grana tipo sem a sirigueijo Mano eu tô contando meus fones Já santa todas as fotos que eu perdi no banheiro O Li o índio é o meu nome E eu faço tanto money que eu limpo a mudar com euro E a Wita é a querida Filha do sol do Equador É quem sente a nossa vida O meu sonho O meu amor O meu sonho O meu sonho O meu sonho Can I breathe through toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die along with my sense of time And I'm not alright, feel trapped in my mind I can't escape even if I try to A little too late, too weak and too kind My heart is on fire and I'm burning alive So I guess I'm not fine, still trapped in my mind I'm overtapping in my mind for days Wish I could get away You know it isn't safe for me to be in this estate Drunk and I miss you unless I'm just drunk Told me to swim then you watched as I sunk I can't forgive you, no I'm not that dumb Paranoid I gotta run I cannot breathe through toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die along with my sense of time And I'm not alright, feel trapped in my mind I can't escape even if I try to A little too late, too weak and too kind My heart is on fire and I'm burning alive So I guess I'm not fine, still trapped in my mind Once upon a time I used to hold you close Now the only thing I'm holding is a broken soul Knocked me down and I'm still falling like some dominoes Oh no, I'm trapped, I can't get out no more Back to the basics, you crazy as hell And I can't ring myself to say I wish you well Trying to be tough in a world that's ablaze You told me that you would stay I cannot breathe through toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die along with my sense of time And I'm not alright, feel trapped in my mind I can't escape even if I try to A little too late, too weak and too kind My heart is on fire and I'm burning alive So I guess I'm not fine, still trapped in my mind Singing why, oh why, you lie, you lie Every time, every time I die a little inside I'm like, bye, baby, baby, bye-bye Gotta move on with my life, well at least I'm gonna try Don't you hit me in the night, cause I'm probably home crying Don't you know that I'm still trapped in my mind I cannot breathe through toxic skies You pollute me with your lies Thought I'd die along with my sense of time And I'm not alright, feel trapped in my mind I can't escape even if I try to A little too late, too weak and too kind My heart is on fire and I'm burning alive So I guess I'm not fine, still trapped in my mind Can't breathe in toxic skies Pollute me with your lies Yeah, I thought that I'd die I know I know Young thing, you going crazy I know I know Can't breathe in toxic skies Pollute me with your lies I see dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way to idolize it In my eyes, I'll raise the sky Running out of breath, I've been running out of energy Telling all your friends you don't wanna be a frenemy You making up lies, why am I getting all the penalties? I wanna talk about us, but they're talking to an enemy I've been broken down like my food in my stomach Hating these feelings, but act like I love it I don't wanna cheat, nah I want fair play I don't wanna crash land like an airplane I want you back, but when you act like that Like a one-sided talk, you don't call me back Yeah, times were hard and when you left, they got harder My bed got colder and my room got darker I'm still in love, I know, so are you While I pray for the rain when our skies were blue I'm still in love, I know, so are you Let's talk tonight and we can talk it through I see dead eyes on the vibes of suicide I realize it's not alright I'll find my way to idolize it In my eyes, I'll raise the sky Tell me if I'm lost in all the days it took I'd get all I had without a second Looking at the breathing room If I don't see you soon I think I'll die inside I blame it all on you I think I'm gone for good It happened faster than it should And I was upside down I must've misunderstood But I still wish you were here And maybe one day you will And right away for you I'll pop another film Black long sleeve, I can see you're freezing You know I'll stop your bleeding Let's not make this hard Let's just hit restart Messed up badly How'd this all happen? This world's a mess So please don't leave us stranded I'm swimming in the ocean I feel back where I started No closer to reach it I fade And maybe I'll start to disappear As I cope with these emotions I don't wanna get closer I see Dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way to light up rising In my eyes, I reach the sky Dead eyes on the verge of suicide I realize it's not alright I'll find my way to light up rising In my eyes, I reach the sky Spotlight, Moonlight Nigga, while you tripping, get your Moorite Shawty look good in the Moonlight All these fancy niggas so bad, Maya Spotlight, Moonlight Nigga, while you tripping, get your Moorite Shawty look good in the Moonlight All these fancy niggas so bad, Maya Spotlight, Moonlight Nigga, while you tripping, get your Moorite Shawty look good in the Moonlight All these fancy niggas so bad, Maya Spotlight, Moonlight Nigga, while you tripping, get your Moorite Shawty look good in the Moonlight All these fancy niggas so bad, Maya Feel like I'm destined I don't need no Smith and Weston, no What were you testing? Fuck a scantum, here's your lesson, no Knife and intestine Taking shots at all your pressure, no You like how they're mad Don't you know how you fuckin' Rangers I'm alone, come from, make me feel right How you know how you come, make me feel right I'm alone, come from, make me feel right How you know how you come, make me feel right